Oi gente, tudo bem? Bom, eu cheguei da minha escola, jantei e fui pegar uma encomenda que chegou pra mim E eu tô muito ansiosa pra abrir tudo, eu ainda não abri Tipo, acabou de chegar e eu falei, já sei, vou fazer um vídeo porque aí eu abro junto com vocês e a gente vê junto Tem várias coisas além disso Tô louca pra ver tudo, eu vou abrir um por um E no final eu vou colocar uma das minhas favoritas pra gente ver como que fica no meu corpo Eu não sei nem pra onde começar, mas eu vou começar por isso aqui Vamos ver o que que é Gente, fala sério, olha essa calça Vocês sabem da Bratz, né? Daquelas bonecas que tem uma boca bem bonita, tipo, grande Calça de moletom, maravilhosa, porque aqui também tá friozinho Com escrito na bunda, Bratz Adorei! E eu acho que é um conjunto, porque nesse outro aqui também tem alguma coisa parecida com a calça Vamos ver É o conjunto Fala sério É tipo meio um cropped de casaco Super estiloso Eu tô encantada nesse conjunto Fala sério E é preto, combina com várias coisas Eu não preciso usar como um conjunto Também posso usar com uma outra blusa Ou usar o cropped de casaco com uma outra parte de baixo É engraçado que eu tô olhando aqui, né? Porque eu joguei a caixa inteira E tem várias cores diferentes Isso que eu gosto Porque, tipo, eu vejo que tem Esse aqui, por exemplo, é verde Eu amo verde O que será que é esse? Meu, é um vestido Nossa, isso aqui vai ficar muito bonito no corpo Olha isso E ele tem esse tecidinho preto por cima Nossa, vai ficar muito bonito no corpo Eu acho, pelo menos Também dá pra ajustar aqui, ó Você pode puxar pra cima ou pra baixo Então se você quiser mais curto, você puxa Se você quiser mais compridinho Você não puxa tanto Amei E uma coisa que é real minha Eu não tenho um estilo específico Porque tem gente que tem Ah, eu uso praticamente só preto E gosto de um estilo mais desse jeito Eu, às vezes eu vou tá toda patricinha Às vezes eu vou querer tá com uma calça de moletom E um casaco de moletom Então depende muito Vamos para um rosa agora Vocês estão vendo que eu tô escolhendo os bem diferentes, né? Um é conjunto preto Vestidinho verde Olha isto aqui Crope de rosa Tem uns detalhes aqui, tá vendo? Sou apaixonada nos detalhes Sempre presta atenção E a saia de conjunto Fala sério Isso aqui vai ficar muito lindo Eu não sei nem o que dizer Vocês estão vendo, né? Que esse aqui é mais pátio Amor Se você me acompanha por um tempo Você sabe que eu tenho várias calças legais Tipo, porque eu gosto muito de calças diferentes E olha essa calça Irada, né? Até o contrário Deixa eu tentar mostrar de perto Ó, tem vários escritos E uns desenhos bem legais Próximo Temos rosa Temos rosa claro Com rosa escuro Por enquanto eu nem sei qual que tá sendo o meu favorito Porque são vibes diferentes Mas eu acho que aquele vestido verde é bem lindo Tô ainda pensando nele até agora O próximo Temos mais rosa Rosa clara com rosa escuro O que é isso? Ui, camisetão Adoro também Super confortável usar camisetão Vocês gostaram? Tipo, é uma vibe mais tie-dye E tem o nome da marca Né? Dalski É camisetão Tipo, grande Isso que eu mais gosto Porque eu não gosto de, tipo Não gosto muito Às vezes eu uso camisa normal Tipo, no tamanho normal Ou é camisetão Ou é acrópode Também chegou aqui Uma bota Que vocês não estão entendendo Olha isso Que coisa mais linda E bota faz muito sucesso aqui Eu gosto muito de Jordan Mas eu também gosto bastante de usar botas Que eu não tinha Não que eu não tinha bota Eu não tinha Tipo, uma bota branca assim Que essa bota aqui vai com tudo Próximo Vejo cores que eu gosto Que eu amo roxo Gente, olha esse vestido No corpo eu acho que vai ficar ainda mais bonito Eu adoro essas cores Ainda tem esse decote aqui da frente Manga comprida Detalhe nas costas E esse que eu tô apaixonada Só de olhar no plástico Eu tô apaixonada Faz muito sucesso também Cor beige, marrom Que linda essa crópede Nossa, é isso aqui, gente Uma delícia Sério Uma delícia Estiloso, vai Lindo demais E combina com aquela bota Dá pra fazer um look bem show Amém Esse aqui parece ser Um dos mais diferentes Do que a gente recebeu Ó, material Bem quentinho É um conjunto Olha essa saia É uma saia longa Tá vendo? Gente, eu tô apaixonada Muito bonito E é mais quentinho Aparece a barriga, né Então, tipo Se tiver muito frio Eu tenho que usar um casaco Mas é lindo Vocês gostaram? Deixem aí qual que vocês estão mais gostando Eu não faço ideia agora Porque eu tô perdida Mas eu ainda gostei muito daquele vestido verde Eu amo conjuntinhos Olha esse aqui Que coisa mais linda, gente Parte de cima Com a saia De parte de baixo Linda, né Sério A cor, tudo Nesse clima friozinho Eu vou usar o quê? O moletom da Bratz Que eu sei que Nem sei o que ele marca Até acabei caindo Olha esse moletom que lindo Da Bratz também Da coleção da Bratz Os detalhes aqui, ó De brilho Por que você não tem, meu amor? Amei In love Tô vendo aqui Que parece que é um conjunto Porque as cores, elas se parecem Uma calcinha Calcinha, meninas De brilho Fala sério Olha que lindo Lindo, né O que é pra completar O nosso conjunto Tem a calça Olha Muito legal, né, gente Atrás está escrito Dosquil Agora eu vou fazer o seguinte Vou colocar Um dos meus favoritos aqui Que eu nem sei muito Qual que vai ser Porque eu gostei de vários Porém eu vou colocar um E já volto pra mostrar pra vocês Luz na passarela Que na venha lá Olha o vestido Da gata Uh As caí da minha cama Lindo Os detalhes Eu provavelmente Não arrumei direito Por isso que ele ficou Tipo com um monte de negócio Mas Amei Vocês gostaram? Bom, esse foi meu vídeo Deixem um like Se inscrevam no canal Que é muito importante Pra eu continuar Tendo forças pra continuar Aqui no YouTube E agora Eu vou arrumar a bagunça Que eu fiz E estudar pra prova de química Acredite Eu fiz Uma bagunça E aí